Fala, galera nerd! Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Vamos voltar com um projeto que um ano passado a gente começou, que é o Indica Podcast. Separei alguns podcasts que estão na minha playlist favorita, no meu celular ou no meu computador, pra indicar pra vocês. Mas antes disso, roda a vinheta, meu pequeno padrão. Esse vídeo é um oferecimento aos editores. Então, se você tá pensando em produzir um podcast e não sabe como produzir, como captar, como colocar o podcast no site, os editores vão te auxiliar prestando a consultoria, editando o teu podcast, te ajudando a botar o RS, botar no iTunes, vamos fazer tudo direitinho pra o seu podcast funcionar. E até editar ele mesmo, você manda só o áudio que você captou da gravação do seu podcast e eles editam tudo. Quer saber mais? Acesse aí oseditores.com.br, no link do post, dá uma procurada aí que tá aí na descrição. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que iremos trazer aqui para divulgar o universo do podcast. A posição dos podcasts que serão lançados aqui não quer dizer a qualidade, ou ele é melhor ou pior do que ele. Então, é só uma posição que nós colocamos pra indicar pra vocês. E nesse, eu separei podcasts sortidos de vários temas, mas nos próximos, quem sabe eu faça separadamente pro tema, podcast só de mulher, podcast só de game, podcast só empresarial. Comenta aí qual tipo de podcast você quer conhecer, que eu vou procurar, vou trazer os melhores pra você conhecer o que eu escuto, o que eu conheço. E nesse, eu separei cinco podcasts pra indicar pra vocês. O número cinco é o Guncast. Se você é um profissional na área de criatividade, design, empreendedorismo, algo que precise pensar, ser criativo, o Guncast é a melhor pedida pra vocês. Ele vai te ajudar na inspiração, criatividade, vai tirar você do teu conforto e começar a fazer você pensar. De uma forma bem humorada, porque o humorista e empreendedor, Murilo Gunn, fala sobre suas ideias e como você enfrentar o mercado. E tenta sempre renovar e sempre inspirar você. Traz vários convidados de grandes nomes no mercado brasileiro de tecnologia. Sempre tá inovando, sempre tá trazendo conteúdo bacana. Se você ainda não te escutou, escuta um pouquinho dele aí. Eu tinha uma visão muito louca de que rotina é um negócio, é contra a criatividade. Não, rotina não, criativo, artista, né? A verdade é essa, era criativa, mas não produtiva. Quando você é criativo e não é produtivo, é foda, porque você se frustra muito. Quanto mais for a desproporção entre criativo e produtivo, gera frustração. Quarto lugar é Mentes Brilhantes. Um bom lugar pra você escutar uma galera falando sobre esportes. Já com 44 podcasts no ar, você tem o Giro MB e o MB Podcast falando sobre as novidades no universo do esporte. E também traz alguns filmes que trazem como tema ou subtemas algum esporte. Escute um pouco deles. Olha aí, tiração de onda é isso aí. Giro MB no ar. Porque esse final de semana passado agora, da gravação desse programa, hoje rolou All Star Game, All Star Weekend, All Star Game, teve tudo. Foi uma loucura. Cara, All Star Game, eu lembro, eu acho que até hoje eu vou lembrar dos primeiros que eu assisti, foi o de 98, brother. Foi o último do Jordan. Em algum lugar ainda tem um VHS desse jogo. Se é que o mofo não comeu a fita, eu tenho um VHS disso ainda. Terceiro lugar, Plataforma Geek. Uma galera bem nerd, igual a gente, com várias loucuras e um monte de podcast. Quase todo dia tem um novo podcast no ar. Tem o Plataforma Cash, tem o Plataforma Drops e Feedback. Olhando no site deles, ainda tem Plataforma TV e matérias sempre no ar. Eu já participei de um podcast, que foi o Retrospectiva Blockbuster 2016. Gostei muito, conheço a galera aí. E aí, Nissim, valeu aí pelo convite. Vocês são foda, os caras produzem muito bem o podcast. Dá uma escutada aí nesse podcast. Tá pegando fogo, bicho! Estamos começando mais uma sessão de comentários, feedbacks, e-mails e a porcaria toda aqui do Plataforma Geek.net. Mais uma vez com o Nissim. Fala aí, Bergão, tudo bem, cara? Bora ler o feedback da galera. É nóis, cara. Porra, assistimos o Oscar aí essa madrugada e o que foi essa cerimônia, né, Nissim? Muito estranha e, ao mesmo tempo, um plot twist maravilhoso no final, né, cara? Os minutos finais... Número 2, miserável e medíocre. Uma das melhores aberturas de um podcast por ter o grande Raul Seixas. Parece um pouco com ele, mas os caras são bem loucos e bem inocentes. O miserável do Esquilo Norris, o meu amigo, e o medíocre do Albino. Os caras juntam uma galera muito bem-humorada e bem divertida, onde falam sobre filmes, coisas do cotidiano, problemas da vida adultas e teorias das conspirações. Os caras são demais. Eu já participei falando sobre Star Wars. Lá, os caras são demais. Escutem bem que você vai se encantar. Você vai dar boas risadas nesse podcast. Pare. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Olá, organismos. Aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris. E junto comigo sempre ele, o medíocre Alexandre e o Albino. Os momentos mais miseráveis e medíocres. E o macaco também são... O leite Parmalat é o primeiro produto da Parmalat no Brasil, né? Que veio naquela época de liberdade econômica... Número 1. Pixel Velho. Um dos podcasts mais nostálgicos sobre games e a vida de um apaixonado por games. Apresentado pelo meu grande amigo Jairo Vieira, o Pixel Velho é uma ótima pedida pra escutar e lembrar muito dos universos dos jogos. Fazem parte da história de nós apaixonados por games. Você, aquele jogador old, aquele antigo jogador que jogou Atari, que teve que assoprar muitas fitas, Pixel Velho é uma ótima pedida. E pra você novo também que quer conhecer um pouco mais da história do videogame, Pixel Velho é uma ótima pedida pra você. Dá uma escutada nele aí. Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Fala, gente! Jairo Vieira com vocês novamente. 2017. Chegamos aqui no jogo que eu chamo ele de E3. É a E3 do Atari. Miguel Marruba, estou falando aqui do primeiro jogo de dois, que é o boxe do Atari, 1918. Espero que vocês tenham gostado do nosso Indica Podcast. Compartilha com os amigos pra divulgar mais o universo do podcast. Comenta aí o que acharam das nossas indicações. Sugira próximos temas para o Indica Podcast, pra gente trazer outros podcasts. Ou sugira outros podcasts pra eu escutar também. Eu aceito sugestões de vocês. E também, não se esqueça de escutar o nosso NTCast. Está aí na descrição, o link no post do nosso último NTCast, que foi a evolução dos games, com participação da galera do Mente Bilhantes, do Andarilho Cast e do Pixel Velho. Está aí na descrição. E muito obrigado. E se você já é inscrito no nosso canal, não se esquece de ativar o sininho pra receber notificações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe. E muito obrigado, galera nerd. Valeu, que a força esteja com vocês.